Atenção, quem encontrou o telefone, o Dom está aqui comprando e a gente tem contato Atenção, quem encontrou, ele está aqui na área central Atenção, quem encontrou, o Dom está aqui comprando e apareceu no local Ganha a bola, Lucas Ganha a bola, Lucas Ganha a bola, Lucas Ganha a bola, Lucas Vamos estourar essa pegada no braço Vamos estourar essa pegada no braço Vamos estourar essa pegada no braço Atenção, quem encontrou a bola, a bola, a bola Também, quem encontrou a bola, a bola Mas você está aqui no braço Vamos estourar essa pegada no braço Atenção, quem encontrou a bola Vou estar aqui no braço Entra a mão, entra a mão Por bitcoin Quer ser que seja que seja... Está barrando o juiz Está pedido Está barrando o juiz Isso! Ajusta primeiro! Isso! Eita pela rima, Lucas! Eita pela rima, Lucas! Passa não! Passa não! Eita pela rima, Lucas! Queista pela rima, Lucas! Bola, Rola! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Fechando! Passa não! Passa não! Bola, Rola! Vamo! Vamos lá! Pura, rola, rola! Vira, rola! Fira! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lúcia! É aí, Lúcia! É aí, Lúcia! É aí, Lúcia! Aê, aê! Ajusta mais a mão! Bora, boa! Olha quem tá enrolando, Lúcia! Estou lá atrás! Lúcia! 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 Bora, Caio! Tá muito parado, Caio! Bora, Caio! Esse cara tá parado, Juiz! Isso aí, ó! Isso! Bora, bora! Bora, cara! Não pega não! A nossa cabeça, vai! Boa! 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 Abraça a cabeça, Caio! Abraça a cabeça, Caio! Abraça a cabeça, Caio! Abraça a cabeça pra esquerda! Isso! Vai dar! Segura, segura! Segura pra pegar os pontos! Cadê? 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 Abraça o espaço! Boa! Boa! Caio! 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 Você deixa o espaço agora! Pra pegar! Você só vai sair daí pra pegar agora! Agra de concentração sete e oito! Agra de concentração sete e oito! A gloria marrom absoluto! É 100 mil reais em espaço Aí, ó Você tá ganhando? Não se esconde Garoto, tá tudo escar Garoto Petrônio Batista 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 Valeu, meu fã, legal Valeu, doutor Valeu, doutor